Está no ar mais um Antenados na Geral, nesse dia que o Senhor fez, eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua presença, é sempre muito bom ter você aqui, por isso desejo que toda sorte de bênção repouse sobre a sua família, que o Senhor te abençoe, te guarde, que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti e que te dê a paz, esse é o meu desejo no início desse programa, então o Antenados na Geral hoje vai falar sobre o Evangelho de João, já falamos sobre Mateus, falamos sobre Marcos, falamos sobre Lucas e agora chegou a vez do João, o discípulo amado, aquele que encostou a cabeça nos peitos de Jesus, então vamos falar um pouquinho sobre ele, é um pouco diferente dos demais, mas tem muita coisa a acrescentar na minha e na sua vida, para participar do programa de hoje eu convido ele, que é formado em Teologia, pós-graduado em Treinamento e Pedagogia, Coach, graduando em Filosofia e mestrando pelo Seminário Teológico Batista Wake Forest, Fernando Leiros, bem-vindo Antenados na Geral. Obrigado Pablo, mais uma vez pelo convite, muito bom estar aqui, espero que os nossos telespectadores consigam aprender um pouco mais, se é que a gente pode ensinar alguém alguma coisa, além daquilo que o Senhor já tem ensinado. Ele também, que é pastor da Igreja Batista Atitude, Zona Sul, Leandro Barros, bem-vindo Antenados na Geral. Muito bom estar com vocês aqui, um tema ótimo para o crescimento da Igreja, que vocês sejam abençoados com esse tema. E ele também, que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Bairro Brasil, em Nova Iguaçu, professor de seminário, palestrante na área de famílias e de jovens, meu amigo também, pastor Manassés Loyola, bem-vindo Antenados na Geral. Valeu Pablo, tamo junto, vamos ver quem a gente consegue ajudar a galera aí. Ele também, que é pastor do Projeto Vida Nova em Nilópolis, é também psicólogo clínico, meu amigo, pastor também surfista, Sérgio Filho. Valeu, valeu Pablo, vamos aí, vamos juntos, obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos tentar ajudar a galera a cooperar de alguma maneira com o que o Espírito tem feito aí na vida deles. Muito bem, então vamos lá. João traz em seu Evangelho uma proposta totalmente diferente dos outros Evangelhos, a de mostrar a divindade de Cristo. A ideia de João é mostrar o Cristo, o Filho do Deus vivo, e assim fortalecer a fé dos cristãos e dos recém-convertidos à nova vida com Cristo. João caracteriza-se como o Evangelho mais teológico e mais completo no sentido de mostrar a divindade de Jesus. Hoje, vamos falar sobre o Evangelho de João. Pastores, vamos começar aqui pelo início, pelo começo. Vamos começar a apresentar as características do Evangelho de João, a data, vamos começar aqui pelo nosso professor. Sobre o que você tem a dizer sobre o Evangelho de João, as características, as datas, as propostas. Ele é um livro interessante exatamente por aquilo que você acabou de falar, né? Ele é extremamente teológico, né? E havia uma necessidade de que ele o fosse por um motivo muito simples, né? Muito próximo à realidade do que Paulo vivenciou, porque eles eram, eles estavam juntos naquele mesmo período, né? Eles eram colegas de Evangelho naquele período de 60, 70, né? Depois de Cristo, ou da era cristã. E o que que acontecia? O gnosticismo estava muito forte, né? Depois que Jesus veio a falecer na Cruz do Calvário, ressuscitou, foi assunto ao céu, eles ficaram meio perdidos, a verdade é essa, né? Aguardando o retorno, a vinda, a descida do Espírito Santo. E depois desse início da Igreja Primitiva, muita coisa aconteceu. E o gnosticismo, ele foi que meio que se interessou. Se a gente parar pra pensar, que a carta foi escrita entre 85 a 90, né? Já depois de Cristo, a gente tá falando aí de aproximadamente quase 50 anos após a ressurreição de Jesus. 50 anos, gente, é muito tempo. Muita coisa rola nesse tempo. Uma influência neoplatônica, gnóstica, filosófica, era forte. Será que foi por isso que João tenta defender a humanidade de Cristo, dizendo que o verbo se fez carne? E essa questão do verbo se fez carne, que é a questão do logos, né? E aí, meu irmão, o logos pra filosofia tem um sentido extremamente amplo. E Heráclito vem falar sobre isso, né? Os neoplatonistas vão falar sobre isso. E aí, esse conhecimento do logos se faz necessário. E por isso que logo na carta, ele já abre a carta falando sobre o verbo, sobre o logos, que em algumas traduções você perde um pouco o sentido, porque torna o texto, o texto passa a ser a palavra, né? E verbo tem um significado muito mais amplo, muito mais poderoso. Não é à toa que o texto diz que nada do que se fez foi feito sem ele, porque ele era o verbo, ele era a noção da ação, ele era o veículo pelo qual foi feito. Isso é muito bacana, né? Pastor Manassés? Então, a abordagem de João é mais profunda, né, teologicamente. O João tem a finalidade de provar aos leitores que Jesus é Deus, coisa que não se defendia com tanta ênfase nesse tempo. Então, o João, ele usa as suas abordagens teológicas para provar isso, né? Provar aquele que lê até mesmo mais profundo, né? Do que Mateus, Marcos e Lucas. O João é mais enfático, ele é mais decisivo na hora de provar a deidade de Cristo, ou a sua divindade. Então, as abordagens dele falam muito de cura, de milagre, de transformação, né? Então, essas abordagens atestam, né, veementemente, a divindade dele. Sobre a morte, sobre as doenças, sobre os espíritos, enfim, o poder dele sobre essas coisas. É interessante que do capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala muito sobre milagres. Existem sete sinais ali. Entre esse capítulo 1 e capítulo 11, ali está a demonstração clara dos milagres que Jesus, que sinaliza a sua divindade. Aí do 12 ao 21 já é mais um ensinamento. E os sete sinais têm uma lógica, têm uma pedagogia nesses sete sinais. Uma sequência, uma sequência. É, a forma com que ele apresenta. Deixa eu só dar uma introdução também sobre o assunto. Se você já leu Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, porque eles têm uma mesma ótica, eles caminham com a mesma linha de abordagem. Isso, a ideia é a mesma, o conceito é o mesmo. E se você usar a teologia desses três, a ideia deles é apresentar Jesus como Messias. Então, eles têm uma cabeça judaica, pensando que o Messias está vindo, e o Messias está muito mais ligado ao homem do que a Deus. Então, o Messias era esperado pelos judeus, o Messias veio, o Messias é Jesus. João percebe já essas três abordagens de Mateus, Marcos e Lucas, ele quer uma abordagem diferente, ele já quer ter uma linha em que Jesus não é o enviado de Deus. Jesus é o próprio Deus, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é a divindade presente no texto. Tanto que o lugar onde mais se usa é o eu sou, eu sou o pão da vida, eu sou... Ele se apresenta sempre como divindade. O eu sou é o Yavé. E no Evangelho de João, toda hora Jesus está usando eu sou, eu sou, eu sou. Os judeus vão pegar em pedras para apedrejá-lo. É interessante o Leandro estar falando sobre isso, Sérgio, porque o Mateus, de fato, defende Jesus como Messias. Marcos já defende Jesus como o servo, o servo sofredor, aquele que veio para servir. Lucas já defende que ele veio como o homem perfeito, que ele é defendendo também a humanidade dele. E o João já defende a divindade, o filho de Deus, como filho de Deus. Então, você vê que cada um tem as características. O que é interessante é que nos três evangelhos, sinopse, o Mateus, Marcos e Lucas, fala muito sobre parábola. Mas, João, tu não encontra parábolas em João, né? Tu não encontra... Tem algumas coisas em João mesmo, como o Leandro falou, que é específico. É direto e objetivo, né? É direto e objetivo, que são coisas que eu acho que não era interessante para João abordar ali. Ele não tinha a intenção de ter a ideia ou de deixar a ideia de algo que ficasse meio incógnito. As parábolas traziam essa ideia. Já João, não. Ele é tácito. Ele é. Por isso o eu sou. Era teológico. Ele tinha uma visão. Ele sabia para isso. Sérgio? O evangelho de João, ele também tem esse aspecto de acréscimo, né? Ele não vai repetir aquilo que está nos evangelhos sinópticos, ele vai acrescentar. Então, se torna muito redundante tratar parábolas. Ele vai trabalhar realmente esses dois aspectos, um apologético, e esse também o aspecto evangelístico, né? De anunciar a universalidade de Jesus, né? Que ele não é alguém que veio para alguém especificamente, mas ele veio para todos, né? Ele é Deus encarnado, ele é filho de Deus, é da mesma natureza de Deus, e ele veio para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, para todo mundo. E é para isso, exatamente com isso, com essa ênfase, que você vê que o intuito de Jesus é manifestar a glória dele. Você vê que no fim de cada milagre que ele realiza, ele fala assim, para que os seus discípulos crescem nele. É a manifestação pública da glória de Deus na vida de Jesus. Muito evangelístico. Muito evangelístico, né? Muito evangelístico. Vê o capítulo 2, quando trata ali o assunto das boias de Caná, no final da história do milagre, ele vai dizer, o texto vai dizer, para que os seus discípulos crescem nele. E ali se manifesta a glória dele. Pô, Deus olha só, água se transformando em vinho. As pessoas ficam atônitas, isso nunca aconteceu antes. E ele é tão tácito nessa colocação, que se você pegar o primeiro capítulo, ele faz uma abordagem de Jesus que é assim maravilhosa. Ele vem colocando Jesus como logos, né? O verbo encarnado. Depois ele coloca Jesus como cordeiro, Jesus como a verdade. Ele vem tecendo toda uma narrativa de quem é Jesus, né? Para no final ele começar a fazer a apresentação e dizer assim, ó, se você crer, será salvo. Esse caminho verdade e vida, né? Que ele fala ali, João, ele faz uma semelhança ao templo, né? Ao tabernáculo, são as portas que existe a porta, caminho a porta, a verdade aperta a vida. É o caminho até o santo dos santos. Até o santo dos santos, né? Que adentraria a presença do próprio Deus. Exatamente, a verdade no lugar santo, né? Você vê que tudo faz sentido, né? As escrituras, elas não são escritas assim de forma aleatória. Tem um propósito. Sabe uma coisa que eu gosto? O Espírito Santo fez questão de preservar. E é interessante que quem coloca isso é João, que é judeu. Não, mas é interessante que João é... É extremamente judaico. Ele conhecia essas culturas. Ele tinha acesso a essas informações. Então, quando ele bota isso muito mais claro, né? E de forma, de novo, tácita. Ele está afirmando aquilo que era necessário para que quem, por um acaso, estivesse fraco por conta do gnosticismo, entendesse. Esse Jesus é o Senhor. É o Senhor. Uma coisa interessante em João é que você percebe que ele é judeu. Ele entende todas as festas. Ele segue a sequência lá das festas. Mas toda vez que ele apresenta os judeus, ele apresenta como eles. Não sei se vocês já perceberam isso no texto. E ele sempre tem uma perspectiva meio de afronta aos sacerdotes judeus. Ele sempre está dizendo assim, Jesus, ó, vocês estão errados. Jesus sempre se opõe em João aos sacerdotes. Parece que ele está em constante luta. É o único evangelho onde ele é mais claro em dizer sempre quem ele é. Eu sou, eu sou, eu sou. Nos outros, ele sempre deixa umas entrelinhas. Esse evangelho quebra, que quebra, assim, tipo de paradigmas da época. Porque Jesus, como judeu, é interessante, o capítulo 4 mostra isso. Jamais ele tinha contato com o samaritano. Mateus não aborda isso. Marcos não trata desse assunto. Lucas não entra nesse assunto. Só João trata desse assunto. Seria muito afrontador, né? Afrontador. Só João, porque o intuito de João é o quê? É falar do Filho de Deus. E como Filho de Deus, não tem barreira cultural, não tem crise, não tem cismas, não tem divisão. Como Filho de Deus, ele veio pra quê? Pra todos. Então, João trata... Todo mundo viu. Mateus viu. Marcos viu. Lucas assistiu. Mas só João aborda esse assunto. Do encontro de Jesus com a samaritana. Pra quê? Pra poder provar. Que como Filho de Deus, essas barreiras caem por terra. É lindo demais. Mas não é à toa a gente ver que Jesus manda eles meio que... Saí. Vão lá pra vila. É. Vão comprar alimento. Eles só viram quando eles chegam. É. Depois que eles chegam da situação e vem... Jesus já tinha conversado, a mulher já tinha aceito, já estava feliz da vida. Imagina Jesus indo abordar com os apóstolos, né? Com os, então, na época, discípulos. Provavelmente... Seria escândalo. Jesus, o que é isso? Mulher? O que é isso? Samaritana? Para. Não, não pode. Muito provavelmente eles iriam impedir esse encontro. E, assim, o contexto ali histórico. Ele escreveu... Eu aonde? Ele estava em Éfeso? Porque o Apocalipse, ele estava na ilha de Pátios. Ele foi deportado. Parece que o imperador domiciano, né? Isso, exato. É, que era o imperador. Deportou ele. Deportou ele. É. E aí, o Apocalipse foi em Pátios. Mas, João, o Evangelho de João. Até essa deportação também não é muito clara. Ela é, assim, é fruto de estudo. Porque não fica claro de que ele foi deportado. E qual o motivo dessa deportação? Isso não é tácito. Isso não é, assim, não é um fato. Não é uma condição sinemora, não. Ele foi por causa disso. Agora, a questão dele ter escrito em Éfeso, isso é mais real. Exatamente porque lá, por ser uma região da Macedônia, que era extremamente comercial, como a gente já conhece essa história toda, de uma influência extremamente pagã, extremamente filosófica, que os gnósticos, eles eram conhecidos como a alta teologia, porque tinha essa noção da filosofia, de que os caras eram os bambambães, as cabeças privilegiadas. Então, isso era um problema. Então, é provável e quase certo de que ele tenha escrito em Éfeso para poder afrontar os gnósticos e fazer, fortalecer a fé dos cristãos que lá se encontravam. E o intuito era esse, exatamente o quê? Trazer a fé à tona. Porque muita filosofia, muito conhecimento, acaba o quê? Abafando a fé. Tanto que o final do livro, do Evangelho, a proposta é o quê? Para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Você vê que o Evangelho encerra exatamente assim. Para que creiam. A proposta era uma só. Crer, crer. O verbo crer, a palavra crer, tem uma ênfase muito forte nesse livro. Aquele que crê em mim, enfim, ainda que esteja morto ou viverá. Tu vê que a fé em João é evidenciada a cada capítulo, a cada história a fé é evidenciada. E essa fé, né, Sérgio, ela tem a ver mais, não é apenas uma experiência contemplativa, é a fidelidade mesmo, né? Fidelidade. Do original, é fidelidade. Aquele que é fiel. É uma qualidade do fruto do Espírito Santo, ser fiel. Esse livro, esse Evangelho, ele é tão importante, tendo em vista o seu aspecto apologético, e de fato o ataque dessa heresia, né, do tempo lá, da idade primeira cristã, do gnosticismo, essa filosofia, né, que foi a unidade, né, união entre a filosofia e o judaísmo, né, tratava a questão da carne como algo inteiramente má, né? Então, você imagina essa ideia do gnosticismo começando a ser disseminada naqueles cristãos naquele tempo. Sabe o que eu estava pensando? Ele cria um problema, porque se ele é Deus, como é que ele pode ter sido carne? E vice-versa. Exatamente. Matéria sem pano. Ele já vem com o pé no peito, ele começa com o pé no peito. Já veio de voadora, né? É, no princípio era o verbo, ele vem trazendo a Cristo da eternidade. O verbo estava com Deus. É interessante, ele fala assim, antes de Abraão eu sou. Então, eles diziam que no momento do Calvário, o Cristo saiu do Jesus histórico, porque ele não podia estar naquele momento. O que estava ali era apenas uma coisa ruim. Então, veja, é a fundamenta, é a coluna principal da nossa fé. A nossa fé está baseada nisso, né, de que ele era o Deus vivo e que ressuscitou dentro dos mortos. Total. Demasia, né? E para nós esse livro é interessante, nós que não somos judeus, né, não temos aquele, aquela, todo aquele encargo religioso, aquele encargo da escritura com os judeus. Para nós esse evangelho é maravilhoso, é importantíssimo. E uma coisa que eu fico pensando e que trazendo para os nossos dias é que a heresia, uma ideia, uma heresia disseminada na fé cristã, ela é mais destrutiva do que uma perseguição mais concreta. A força da ideia. A maior ameaça para nós hoje não é o muçulmano. Ainda é, ainda são as heresias. E hoje nós temos muito mais heresias. E hoje nós temos muito mais ataque à nossa fé que aquele tempo. É uma distorção da própria palavra, né? Quando você usa a própria palavra, conta a palavra. Você encontra argumentos bíblicos para questionar a própria Bíblia. Esse é o perigo. Maravilha, o papo está esquentando, viu? Vamos precisar para um break. Estou ali três minutos aqui, mas vamos para o intervalo. Para você que está gostando, só... é carra álcool. Aquele tempo a gente pega, passa a segunda, terceira, quarta, quinta. Você que está gostando, não sai daí. Antenazos vai para um break, mas volta já, já. Antenazos vai para um break, só que volta aqui para o segundo bloco. Sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Nesse momento tem um mar de gente. O Brasil inteiro nos assiste porque ama a palavra de Deus. Isso é importante. Aquele que ama cresce, aquele que estuda, aquele que conhece as escrituras, esse não erra. Esse é o propósito do Antenazos na geral. Por isso, eu incentivo você a participar conosco, anotando o telefone que está debaixo da sua telinha aí. Anota, salva no seu Android, no seu iPhone. Envia para mim uma pergunta, um tema. Sugere aí temas para a gente tratar aqui. Inclusive, esse programa nós vamos colocar lá no nosso canal que temos no YouTube. Você vai poder rever, compartilhar, curtir, dar um joinha. Temos uma página no Facebook para que você também possa ver os melhores momentos. Muito bem. Pastores, vamos falar aqui mais um pouco sobre os principais capítulos que existem no Evangelho de João. Inclusive, antes de falar sobre os principais capítulos, eu percebo uma espécie de anacronismo também que existe em João. Sim, muito presente. Muito presente, porque, por exemplo, nos três Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam que Jesus morreu na hora nona, nove da manhã. Já João fala que foi na hora sexta, né? Na hora nona, na hora nona já é... Já é nove. Aí o João já fala que é meio-dia. Então, não, não é. É esse que é o problema. Eles começavam a contar o dia a partir do horário do amanhecer. Era seis da manhã. Então, a hora nona... A hora nona é seis da manhã? Não, três da tarde. Seria três da tarde. Três da tarde. Três da tarde. Você tem que fazer a contagem a partir de seis da manhã. Seis da manhã do nosso horário. Então, seria aproximadamente o raiar do dia lá. Por isso que quando você faz as contagens, às vezes, cronológicas, de tempo, você tem que contar como eles contavam o dia e o horário deles. Exatamente. Então, o Mateus, Marcos e o Lucas falam na hora nona. E o João falam na hora sexta. Na hora sexta foi quando ele foi preso, crucificado. Ele morreu na hora nona. Na hora nona. Quando ele veio a óbito. Então, não existe nenhuma contradição. Na verdade, a ótica é diferente. Foi crucificado no meio-dia do nosso horário e morreu às três horas do nosso horário. Sexta hora, na hora sexta, meio-dia do nosso horário. Na hora nona deles, às três horas da tarde do nosso horário. Pergunta, existem muitos questionamentos na Bíblia em relação a, por exemplo, a genealogia de Mateus e de Lucas, que é diferente. Esses anaclonismos que às vezes aparecem. Então, na verdade, a gente tem que interpretar que são óticas diferentes. Ela não está se contradizendo. Não, não. E havia uma necessidade de tudo acontecer até o mais tardar, né? Dezoito horas. Por quê? Era hora de recolher. De encerrar, de recolher. Segundo. A gente terminava ali. Não. E segundo o que aconteceria, depois viria o sábado. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. A partir das dezoito horas de sexta. Começa às dezoito horas de sexta. O corpo não poderia ficar lá na cruz. Então, tudo teria... Deus é maravilhoso, né? Gente, não há como falar nada. Ele preocupa-se com tudo e a promessa se cumprir, né? Então, ele falece, é retirado, né? José de Arimaté arranja lá o lugar para colocá-lo. Ele é levado, ele é preparado e coloca o corpo na sepultura. Se isso não acontecesse dessa forma, como ele falou, né? Ao meio-dia ele é crucificado, às três ele vem a óbito. E aí, poxa, três horas é o suficiente para tirar, limpar o corpo, colocar, enrolar, preparar os ungüentos, porque eles não iam ter tempo de fazer isso em outro momento. Tinha que fazer ali. Então, eram três horas para poder preparar todo o corpo. Vamos falar sobre os principais pontos, capítulos abordados ali no Evangelho de João. Eu posso citar o versículo primeiro? Eu gosto muito do versículo primeiro, porque quando ele fala sobre o princípio ao verbo, essa palavra verbo, logos, ela faz muito sentido para o judeu, porque a primeira coisa que existiu no mundo depois de Deus é o logos, é a expressão de Deus dizendo haja. Então, ele vai falando, ah, o logos estava com Deus e era Deus. Mas é engraçado que para o judaísmo é a coisa mais importante depois de Deus é o logos. Mas para os gregos, para a visão helenística, também era o logos. Na verdade, logos era o todo para o grego. É. Era a razão de tudo. Isso. Eles criam que os filósofos, na verdade eles criam até no mundo real, e que nós somos sombras desse mundo real e que os filósofos conseguiam atingir o mundo real através do logos. Então, para a visão grego-romana, o logos era uma coisa extremamente importante, para os judeus também. Aí ele junta duas culturas num verso só, ele fala assim, no princípio era o logos. Faz sentido para o grego, faz sentido para o gentil. O logos estava com Deus e o logos era Deus. Interessante esse versículo que o Leandro está citando, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Uma vez eu falei sobre isso na igreja. Eu disse, olha, nem Deus salvou o mundo com o verbo desencarnado. O verbo teve que encarnar. Da mesma forma, o verbo tem que encarnar em nós. Não tem como viver um evangelho sem ortopraxia, né? Só uma ortodoxia. Se não estiver encarnado, é morta. É interessante que tu diz que ele se fez e não foi feito. É o que faz. Ele não é feito, ele faz, ele realiza. A decisão é dele. A decisão é dele. Ele se deu, ele se entregou, ele se entregou, tudo parte dele. Por isso que é o logos, né? Essa revelação, por isso que isso constrange, né? Isso nos constrange a adorar esse Deus. O detalhe também, por exemplo, o tempo verbal no pretérito imperfeito, né? Era, não é foi. Muito interessante isso, né, cara? Muda o sentido completamente. Totalmente, apontando por esse aspecto de autossuficiência mesmo, né? De alguma coisa que é muito autossuficiente. Ele era, é, ele há de vir, ele é o mesmo. Por isso que nesse evangelho você vê a ênfase dele se identificando. Eu sou. Eu sou a luz da vida, eu sou o pão da vida, eu sou o cordeiro de Deus, eu sou o Messias, eu sou o rei, eu sou o salvador. Lembrando que o judeu não podia usar essa expressão, eu sou. É. Era uma afronta, né? Era uma afronta. Era uma afronta de verdade. Se você usou eu sou, você usou o nome de Deus em vão. Isso é blasfêmia. Exatamente. Blasfêmia. Não use eu sou, o judeu não pode usar eu sou, eu vou usar o nome de Deus em vão. Quando ele passa a usar, ele se auto-identifica. Ele se diz Deus. Ele é o que é. Exato. Olha aí, olha aí, você que tá aprendendo muito aí. Hoje é um seminário sobre João. Vamos dar um pulinho do capítulo 1 para o 3? Vamos tentar entender um pouquinho aquele capítulo 3 sobre o novo nascimento. Quando Nicodemo, Jesus encontra, quer dizer, Nicodemo vai até Jesus e o cara que era, né? O cara era respeitado, tinha uma boa teologia, um sacerdote, o cara tinha um bom testemunho. Na verdade era o cara, né? Se ele entrasse na igreja hoje, tu ia falar, pô, esse cara tá salvo, olha a vida desse homem. E ainda assim Jesus olha, né, Sérgio, pra ele e diz, meu irmão, tu tem que nascer de novo, cara. É interessante, Paulo, é que nesse capítulo 3, o texto fala assim, que havia um homem entre os fariseus. Acho que a partir daí já começa a mostrar quem era Nicodemos. Ele estava entre os fariseus, mas parece pelo texto que o pensamento dele divergia. E ele se contrapunha. Exatamente, tanto que ele é ousado em declarar a Jesus que entre eles, nas reuniões pessoais deles, eles pensavam exatamente que Cristo era o frio de Deus. Só não publicava isso, porque era uma questão de quê? De perder ibope. Exatamente. Se a gente publicar isso, a gente perde nossos... Aceitar que ele era o filho de Deus era aceitar que toda a realidade social teria que mudar. Mudar. Isso aí. Teriam que aceitar todas as suas promessas, todas as suas determinações, todas as suas orientações. As suas obras. Novos conceitos. Fora a quebra da aliança com Roma. Exato. Que Roma poderia invadir, porque agora tem uma nova liderança. Tem um rei. Tem um líder. Havia essa questão, e não só isso, como havia uma questão política e social, para eles, eles teriam muita perda. Muita, eles eram os líderes. Entende? É meio que o que o pessoal fala, né? Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Então, pergunta, se Jesus viesse nos dias de hoje, por onde ele caminharia? Por onde ele estaria? Será que ele estaria conosco nas igrejas? Não sei. Isso eu só estou jogando o problema na sua mão. É, evangelizando, né? Evangelizando, né? Evangelizando, né? Então, esse é o contexto histórico. A abordagem que ele faz é o que que é? O que que ele fala? Porque ninguém pode realizar as obras que tu realiza. Então, o que ele anda fazendo está chamando a atenção. está realmente, assim, legitimando essa glória que é dele. Então, eles veem isso e não tem como, assim, questionar. Eles têm como impedir o avanço deles. Mas não tem como nem dizer que não é verdadeiro. Eu acho essa conversa fantástica, porque Nicodemus está perguntando sobre coisas humanas e Jesus falando sobre coisas divinas. E eles não conseguem ter uma conversa que os dois falem do mesmo assunto. Falaram, não, você precisa nascer de novo. Mas como assim? Agora eu, velho, não caibo dentro da barriga da minha mãe. Não tem como. Não, não, como é que vai remontar a placenta? Como é que eu entro de volta? Ele falou, não, não, não. É outra coisa. Bom, então vamos pegar esse gancho aqui e falar sobre o aspecto teológico, do significado do novo nascimento, que é importante. Deve ter um novo convertido aqui nos assistindo nesse momento. e gente que, de repente, está até preparando um sermão sobre esse assunto, entender o que é o novo nascimento. Está pegando o gancho aqui. Está pegando esse gancho aqui. Novo nascimento. Sérgio, o que você entende de novo nascimento? É uma proposta que Jesus traz para Nicodemus, completamente antitética à que ele tinha vivido até então. Aquilo que ele vivia, que era uma aliança na qual ele estava submetido, que era a aliança de Moisés, não tinha até então o poder de transformar aquilo que era principal nele, que era a sua natureza. Era uma questão de natureza. Jesus está propondo uma natureza nova. Alguma coisa entrando. João começa falando isso no capítulo 1. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não nasceram da carne, não nasceram da vontade de homem nenhum. Da descendência, inclusive, de Abraão. Não somente eles. Exatamente. Ele troca a religiosidade pela uma espiritualidade. Exatamente. Ele coloca algo dentro. Até então, a espiritualidade era muito estética. Havia uma preocupação muito estética. É porque era legalista. Exatamente. A lei traz a ação, a atitude do perdão e do sacrifício muito material. Você tem o sacrifício, você tem a emolação, você tem as ofertas suaves, os incensos. Isso tudo é muito material. É muito sinestésico, é muito perceptível. De repente, ele vem com uma nova filosofia de um ideal espiritual. E agora, como é que eu faço? Você simplesmente desconstrói todo o processo mental. E você, como psicólogo, Sérgio, por favor, não me faça mentir sozinho. Ele quebra todo o processo, todo o processo mental e diz, não é nada disso, gente. Na verdade, não foi nunca isso que eu quis falar. Desconfigura totalmente ele. A mente, exato. Ele desconfigura. Não é simples, não. Ele desarruma a estante religiosa dele. Então, esse novo nascimento é uma metamorfose. O cara acaba mudando completamente o conceito, a proposta de vida. É a metanoide de Romanos capítulo 12. É a metanoide de Romanos capítulo 12, querido. Não vos conformeis com esse século, mas transformais-vos pela renovação da vossa mente. Metanoide de Romanos capítulo 13. Metanoide de Romanos capítulo 13. Supõe que, apesar da religiosidade de Nicodemus, um mestre da lei, um líder do seu povo, ele precisava experimentar algo que só Jesus tinha para dar. Legal. Agora, vamos destacar um ponto importante no novo nascimento, que é o seguinte. Quando o cara nasce novo, é uma nova criatura, acontece essa metamorfose, ele não se torna um ser humano perfeito, né? Porque, às vezes, o cara, então, eu sou uma nova criatura, mas como é que eu vou lidar com esses impulsos, essas tentações, essas fraquezas, esse desejo que desagrada a Deus? Paulo já fala isso claramente, né? Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é que é fraca. E isso é que é a grande dificuldade, é você conseguir lutar. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, não vou me lembrar quem foi que pregou isso, mas ele disse algo interessante, que quando Jesus fala que nós devemos, dia após dia, negarmos a nós mesmos e carregarmos a nossa própria cruz, que o carregar a cruz é carregar a si mesmo. É levar a si mesmo, dia após dia, nessa busca, nessa luta, que é a nossa cruz, nós somos a nossa própria cruz. Então, o pessoal acha que cruz é problema, cruz é problema. Não, nós somos a luta maior de problemas. Cruz é assumir o estilo de vida de Cristo, que é uma grande luta, não é simples assim, né? Novo Nascimento, segundo Paulo em Efésios, capítulo 4, ele traz o perfil do novo homem se despojando do velho, na natureza, nas inclinações, nas tendências, nos seus dilemas, e se revestindo, porque não tem como nascer de novo, se não se despojar do velho homem, na carnalidade, enfim, e se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça, santidade, verdade. Eu ia ler João aqui, que eu acho que dá essa ideia aí para ele depois. Fala, não, claro, termina. Enfim, tem os elementos que cooperam com isso, o que é oração, né? Testemunho, leitura da palavra de Deus. Devocionais, ou seja, a pessoa se envolvendo com aquelas coisas, com os elementos necessários para gerar essa vida de Cristo dentro dele, porque não tem como, a ideia é essa. O João fala isso, você perguntou naquela hora da transformação, que corrobora com tudo isso que ele falou. Quando ele chega e fala para Nicodemos, João capítulo 3, versículo 11. Em verdade, em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós faleis de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? É coisa espiritual. Para eles era muito difícil entender o novo nascimento. Como é que a pessoa, ela mesmo, consegue entender que ela nasceu de novo? Como é que a gente pode interpretar isso? João 1, 12. Frutos. Mas a todos quantos receberam, aos que creram o seu nome, dê-los o direito de se tornarem filhos de Deus. Frutos. 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 Boa. O fruto do Espírito é isso. O fruto digno de arrependimento. O novo nascimento nos dá a possibilidade de mostrar para a humanidade, para o público que nos cerca, que nós somos diferentes. A entrada de crer na nossa vida, dá a oportunidade de nós mostrarmos, não com palavras só, mas com ações, com atitudes, aquele que mente não mente mais, aquele que rouba não rouba mais. E não somente morais, mas éticas também. Éticas, exatamente, com a sociedade, em relação com a sociedade. A ética cristã é uma ética totalmente diferente da ética que o mundo proporciona. O simples fato... Não, e só o simples fato de nós... Gente, eu tenho certeza que todos nós aqui já vivemos isso. Você está vivendo um dia a dia de trabalho e alguém chegar perto de você e dizer assim, tem alguma coisa diferente em você. Exatamente. É a elevação da moral. É a própria elevação da moral. A própria ética já se passa a ser diferente. Aquele homem visto de um jeito no passado, agora é visto de outro agora. Não é só a indumentária. Não é, não, é, não. É o dia a dia, não é um contexto, é um conjunto de coisas. Mudanças de mente. Mudanças de mente, metanoia. Estou, Pablo, eu tenho para mim, assim, particularmente, eu penso que Jesus está tratando com o aspecto da auto-percepção, não do testemunho. Você viu o que ele fala, Nicodemos, aqui? Em verdade, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar. Antes, ele diz, não pode ver. Só vê quem entra. Então, ele está falando de duas coisas distintas, mas sendo a mesma coisa. E me parece que ele está falando dele mesmo. Ele está falando de fé. Só nasce de novo, só tem esse sinal do reino, quem me vê. Ele é o rei do reino. É quem mergulha. Mas o texto fala disso mais à frente. É isso mesmo, Sérgio. Ele mais à frente, ele fala sobre isso, né? É mergulhar. E esse texto termina falando sobre a dependência do Espírito Santo. Você vê que o vento vem e sopra, ninguém sabe de onde vem. Você vê que Paulo tem outro entendimento. Ele evolui um pouquinho isso. Ele entende que o mesmo Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. De que eu sou. Maravilha, estourei dois minutos de novo. Olha aí, o papo é... João é... Ainda estamos no capítulo 3. Tu falou que a máquina ia começar a funcionar agora. A máquina é... Estamos no capítulo 3 de João ainda. Tem mais dois blocos pela frente. Só pega um biscoito, um cafezinho. Volta pra cá, que é antenado. Vai pro intervalo, mas volta já, já. Estamos de volta aqui pro terceiro bloco do Antenados na Geral. Sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua audiência. Espero que o programa de hoje esteja fazendo bem a sua vida espiritual. Edificando muito você que está nesse momento aí sedento para ouvir a palavra de Deus. Hoje estamos falando sobre o Evangelho de João. É importante que você participe. Então, vamos lá. Continuar. A gente está falando aqui sobre o capítulo 3. Falamos sobre o 1. O capítulo 5 fala sobre o tanque de Betesda. Interessante ali que tem uma parte, algumas bíblias, que está em coxete. Parece que... Porque há uma discussão sobre isso. Que, na verdade, não tinha nenhum anjo que mexia nas águas. Aquilo ali era uma tradição judaica. Não era uma verdade. Era uma tradição. Porque tudo que está em coxete na Bíblia foi acrescentado para poder ajudar na interpretação do contexto. Como é que a gente pode interpretar isso? Existe mesmo essa tradição judaica? Ou era a verdade? Que o anjo vinha e mexia as águas e quem pulava era curado? Meu Deus. O tanque havia. O tanque havia e as pessoas também. O tanque e as pessoas também. Mas daí a gente afirmar e ter apoio bíblico que havia cura ali, acontecia algum tipo de cura. Eu acho que é chutar demais. É porque está em coxete. Está em coxete. É, mas assim, o texto, o próprio paralítico, ele fala assim, Senhor, quando ele fala de si mesmo. Senhor, eu não tenho que me bote porque vem o outro na frente, para, pula, desce lá e já é abençoado. Não, mas até aí ele não diz que foi curado. Entra outro no meu lugar. Exatamente, mas dá a entender. A gente nem tem como dizer que sim, nem que não. E a questão de estar entre conceitos, aí a gente vai entrar no mérito dos achados de Kunran, que foi muita coisa depois colocada, muita coisa foi dito como algo que foi enxertado no texto. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. Eu, aí eu estou falando de mim. Deixa eu tentar, então. Enquanto estudioso, eu gosto de acreditar que sim. Minha opinião, a gente não tem um texto único para o Novo Testamento. Nós temos os melhores textos para o Novo Testamento. Então, as cópias, a gente tem diversas cópias. Até onde eu sei, vocês podem me bater. Mas até onde eu sei, nós temos cópias que contêm o texto e outras que não. Não, a maioria delas não contém. Por isso que ficou entre conchetes. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Nós temos textos que dizem e outros que não. E assim, sinceramente, eu não vejo o porquê. Eu não vejo o porquê. Eu não vejo o porquê de ter cura e não vejo o porquê de não ter cura. Eu não vejo o porquê de não crer. Por quê? Gente, até então, Jesus... O propósito ali também não é nem isso. Não, é a postura. É a relação de Jesus com o homem. Não é a relação de Jesus com o homem. Exatamente. É a fala do próprio Cristo. Exato. É a água viva. Fosse o que fosse. Porque ele está esperando a água do poço. Quando, na verdade, a água estava fora do poço. Se a gente entrar com essa coisa sobre os conchetes, a gente vai ter que falar sobre aqueles demônios que não saem, a não ser para o jejum em oração. Está entre o conchete e a guarda. A própria oração do Pai Nosso, que também tem uma parte ali que está em conchete. Conchete. Que ali, na verdade, que é o final. Final. Porque aquilo ali não significa que Jesus não falou. Só que não foi naquele time ali. Pois é. Aí acrescentaram. Faz sentido. Por isso que é assim. A cronologia da Bíblia também não... Não, a cronologia é totalmente outra, né? Totalmente outra, né? Dos fatos. Se você parar pensando para os evangelhos mesmo, primeiro foi Marcos. Isso. E depois que a grande rei fazia ali, Pablo. João é um dos últimos. A grande rei fazia ali foi naquilo que o Paralítico disse. Ele diz, não tem um homem. Na verdade, ele está falando, não tem ninguém que me ajude. É. Então, eu entendo ali uma aplicação prática. Ele está se queixando. Na verdade, a paralisia dele não é só no corpo. É mais na alma do que no próprio corpo. Quando ele diz que ele não tem... Ninguém é solidário à dor dele. Ninguém sofre com ele. Ninguém está ali à disposição. Não tem a companhia. Não tem a companhia. Não tem ninguém à disposição dele que quando a água é agitada... Porque ele vê a água ser agitada. Ele sabe que foi agitada. Mas enquanto ele vai, não tem ninguém para colocar ele ali. Porque ele diz, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E vai ficando para trás. O problema não é o próprio tanque. O problema é isso. É a relação dele com Jesus. Exatamente. Ele se queixa da falta de solidariedade de alguém de lhe ajudar como ele mais precisou. Sérgio? Eu acredito também que Jesus se apresentando como aquele que é maior do que o tanque. Ele sempre se apresenta assim. Maior do que anjo. Maior do que anjo. Maior que as tradições. João adora essas coisas. Exatamente. É maravilhoso isso. As tradições para o judeu são coisas muito importantes. Eles são muito presos às tradições. Ele se coloca acima... Acima de uma tradição. E o mais interessante avançando o texto é o que vai acontecer. Para isso que se... Acredito que João vai chamar a gente. Para o que acontece depois. O encontro. A questão do encontro com os fariseus. E que ele perdoa os pecados. E aí, enfim. Mais a frente isso vai acontecer. Isso é muito interessante tratando da questão da divindade. Ainda mais que para o judeu quem pode perdoar pecados. Exatamente. Falando da divindade... Ele faz a inversão, né? Você vê que João não coloca a tentação de Jesus, né? Mostrando exatamente. Ele quer definitivamente enfatizar a divindade. Para mostrar... Como Deus não pode ser tentado. Não mostrou a humanidade. Não mostrou a humanidade. Como Deus não é tentado. Depois do capítulo 5. Qual o outro capítulo que também destaca? Que a gente fala muito das igrejas. Que pode ser uma dúvida. Então, um argumento de muitas pregações, né? Tem o 11, que é a ressurreição do lado. Mas antes do 11, tem ali... De Lázaro tem uma coisa muito interessante, pastor Pablo. A questão de seu quarto dia, né? Ele esperar quatro dias. Porque acreditava-se que até o terceiro, um homem podia ressuscitar. A alma ficava por ali. É. Então, Jesus... No quarto, não poderia mais. Não poderia mais. Então, é no quarto que ele vai lá. E ele ainda diz isso, né? Não é para a morte. É para a salvação. É para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Interessante, porque nesse capítulo 11, a gente vê Jesus chorando. Ele mostrando que também a sua natureza humana, impregnada ali. Quando ele chora. E quando ele chora, os homens olham para ele chorando e vão dizer, ele verdadeiramente amava Lázaro. Sabe? Chorar depois de quatro dias de morto é só para quem de fato ama de verdade. A vida é o Jesus era divino, mas amava. Eu preguei sobre Lázaro lá na igreja uma vez, falando exatamente sobre esse texto que fala que essa enfermidade é para a glória de Deus. Até eu peguei um texto do Robert McShane, um pregador, que ele disse, ó feliz enfermidade que conduz a alma até Cristo. Que às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, mas aquela enfermidade às vezes é para a glória de Deus. É para conduzir o cara para o arrependimento. O capítulo 9 de João. Mas nos dias em que nós vivemos, pensar e trazer essa narrativa. Ninguém ganhou isso. Meu irmão, está difícil. Não, o capítulo 9 fala sobre isso. Que a enfermidade daquele cego era para que se manifestasse a glória de Deus. Então você vê ali que parece que ele foi marcado para aquilo ali, para que em um dado momento da vinda de Jesus, a glória de ele fosse manifestada. E todo mundo jogou a teologia. Quem que precisava o tempo todo ter essa manifestação da glória de Deus em Jesus? Mais uma vez. Para trazer a nítida presença do próprio Deus em Jesus. Quando ele, enquanto Jesus, manifesta a glória de Deus a todo instante, a todo momento, quem é que pode dizer, não, esse não é o Filho de Deus? Ele não é verdade. Por que Jesus chorou? Essa é a pergunta também que fica aí. Por que ele chorou? Alguns dizem que ele chorou porque, pô, Lázaro já estava lá, já estava na glória e teve que trazer ele de volta. Outros dizem que ele chorou por causa dos pecados da humanidade, que leva à morte. O pensado do pecado gera a morte. Outros dizem que ele chorou porque o povo, mesmo vendo o milagre, não se arrependeu. Chorou pela incredulidade do povo. Por que Jesus chorou? Eu acho que ele se compadeceu do sofrimento de Maria, das irmãs. Para mim era ali o lado humano dele. Para mim é muito simples. Ele chorou porque ele ficou triste, gente. Ficou triste. Estava todo muito triste. Os caras ficam que lucubrando. Não, porque Jesus chorou. Pensando no teólogo também. Os caras iam morrer. Gente, Jesus chorou porque ele era humano. Essa foi boa. Se você olhar, quando o Marco e Maria mandam os mensageiros até ele, Jesus, ele ouve o recado, mas não se... Parece insensível. Exatamente. Jesus parece insensível porque ele fica mais dois dias. Então, eu passo a entender que o fato de Jesus não se movimentar em direção até a casa onde estava o enfermo, enfim, e não faz isso, isso frustra, de alguma maneira, aqueles que levaram a mensagem. Porque eles chegam dizendo, aquele que tu amas, aquele que tu amas. E como ele não vai imediatamente o chamado, parece que aquilo cai por terra, não ama nada. Porque se amasse... Quem é esse cara que não chora? Não está nem aí para isso. Se amasse, se movimentaria, viria até aqui. E quando ele chega lá quatro dias depois e está... Poxa, esse cara ama mesmo. Porque, sabe, a mensagem é essa. Aquele que tu amas, Lázaro... Havia um importar-se da parte de Jesus. Exatamente. Havia uma situação que estava meio que mal resolvida na cabeça deles. Se ele amasse, ele viria. Só que aí não vai. E quando ele chega, ele faz quatro dias depois o que ele pensou que deveria fazer no ato daquele pedido. É que talvez na cabeça de muitos, exatamente essa questão dos quatro dias... Agora já é para a boa, não tem mais, não vai acontecer mais nada. É interessante o Fernando falando sobre a ilucubração, que às vezes a gente ilucubra muito sobre alguns assuntos. Eu lembrei de um pastor teólogo, que conhece tudo sobre a tradição judaica e tal. Aí perguntou para um judeu lá sobre os sete catissais. Por que tem sete? Ele diz que tinha uma interpretação para cada uma. E tinha interpretação contextual, cultural, teológica. Ele chegou para o judeu. Vem cá. Eu já estudei anos sobre isso. Por que tem sete? Aí o judeu falou. Por que Deus quis? Acabou. Se ele quisesse o oito, ele iria o oito. Quem fazia isso, e era expert em fazer isso, era o doutor Rousseau Shedd. Que chegavam para ele e perguntavam determinada coisa, que era simples. Ah, é agora que vem a resposta. Aí ele olhava e falava assim. Eu não sei, se o seu irmão souber, me diz. É, pronto. Acabou a resposta. Acabou a resposta. Mas a verdade é que a gente quer saber por que que a... Por que que a... O Chorô, por que que a... Como é que é lá no Abraão, aquela... A curiosidade. A curiosidade é a cirula do Abraão, não como não. A cirula, né? O outro falou, por que que a cirula do Abraão... As pessoas querem saber coisas. O que não vai levar lugar nenhum. Não muda o coração, não muda o ser humano. É essa que é a grande questão. A gente tem que parar com essa mania de querer dificultar aquilo que é simples. O evangelho é simples. E era por isso, talvez, que os judeus não entendiam. Eles não tinham compreensão, porque eles queriam dificultar tudo. Bom, um povo que foi expert em dificultar, eles tinham dez leis, que era o decálogo. Eles conseguiram criar quase setecentas leis e normas que saíram de dentro dos dez. Precisa falar mais nada. Eu tenho um pastor que pregou sobre a irmã do filho pródico. Ele conseguiu achar a irmã do filho pródico. Aonde? Meu Deus. É, mas a informação é privilegiada. Só Deus, Deus falou pra ele. Vamos pra um break, então, olha só. Vamos ficar com a palavra, com aquilo que Deus revelou, com aquilo que é suficiente pra salvação. Não vamos criar caso em cima da Bíblia. Quando Deus calou, cala também. É assim que eu aprendi. Quando Deus fala, vamos falar. Agora, quando Deus se cala, vamos calar. Se Deus não falou, amém. Que assim seja feita a vontade de Deus, né? Vamos pra um break. Fazer um resumo no quarto e último bloco. Não sai daí, antenados. Volta já, já. Estamos de volta pro quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre o Evangelho de João. Já falamos sobre Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e agora João. Se você quer ver os outros, temos lá no nosso canal no YouTube. Você vai poder rever e estudar junto com a gente aqui. Vamos lá, começar aqui. A gente parou no capítulo 11. Sim. Vamos fazer um resumo do capítulo 11 ao 21 e de tudo que a gente... Eu sei que em cinco minutos vai ser difícil, mas vamos dar uma pincelada. Não, é assim. Eu acho que quando a gente para pra ver o texto como um todo, né? E a gente entra no mérito do capítulo 11, que vai chegando ao final já do texto, que é quando ele até concatena a ideia dele de como Jesus é quem é, se Jesus é o Senhor, ele é o Salvador. E é esse o objetivo do livro todo. Então, na verdade, o capítulo 11, ele é uma síntese do livro como um todo. Ele coloca, ele apresenta tudo aquilo que ele entende, a divindade de Jesus, e ele finaliza dessa forma, dizendo o seguinte, ele é o Senhor. Quem crer nele será salvo. Ponto. Se você acreditar nisso, né? Você, judeu, cristão, não cristão, isso vai ser a transformação. Era essa a ideia de que ele tinha. Era tudo o que ele queria, que a pessoa entendesse que nele havia a salvação. Maravilha. Então, Pablo, eu acho que a síntese desse livro está no capítulo 20, quando diz lá que Jesus operou outros sinais que não estão escritos nesse livro. Não estão escritos nele. Então, vê que nem João, ele conseguiu totalizar tantos sinais, tantos milagres que revelam a divindade dele. Se esse livro foi escrito para revelar a divindade de Cristo, e nem ele foi capaz de abordar tantos e tantos milagres. Mas o propósito dele é exatamente esse, para que nós creamos que Jesus é o Filho de Deus. Esse evangelho não deixa margem de dúvida quanto a isso. E o capítulo 21 é um apêndice do 20, né? É um apêndice do 20, é uma continuidade, né? Olha, assim, eu gosto muito do livro de João. Todo mundo começa com o João, né? Todo pastor manda começar. As igrejas evangelizam muito com o evangelho de João, né? Por mais que não seja um evangelho tão fácil, não é um evangelho muito fácil, não. Mas é que as igrejas evangelizam com o evangelho de João. Mas por quê? O evangelho de João, João apresenta Jesus como Deus, e não só apresenta Jesus como Deus, Ele te diz como você pode se relacionar com esse Deus. Então, aceita Jesus como Salvador. Várias vezes Ele vai falar sobre tomar decisão. E depois que toma decisão, Ele fala sobre a eternidade. Olha, quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Várias vezes Ele vai falar sobre a eternidade linkada com Jesus. Se entendeu que Jesus é Deus, você criou uma aliança com Ele, a eternidade está contigo. Sou para mim a verdade da vida, ninguém tem um pai, senão para mim. E o resumo geral, João 3,16. João 3,16. É o coração da Bíblia. Então, o que o João viu? Gente, o João era o... Para mim, o João que escreveu o livro era o apóstolo João, ponto final, não vou discutir isso. Vocês que são teólogos que discutam isso. Mas o que eu vou dizer para vocês é o seguinte. O João, ele como amigo de Deus, ele entendia Jesus de uma maneira que talvez os outros apóstolos que não andavam tão próximos dele não entendiam. Jesus é o meu amigo. Eu tive intimidade com Ele. Eu sei quem é Deus. Eu toquei em Deus. Você precisa tocar em Deus também. Foi para isso que ele escreveu o livro de João. Destacaria, pastor Pablo, logo após esse capítulo que nós conversamos aqui, os capítulos de 13 em diante, quando Jesus lava os pés dos discípulos, né? Se revela como esse único caminho em verdade e a vida. Ele também fala da promessa do Espírito Santo, né? Que não deixaria ninguém em órfão. Seria o outro, toda a mesma espécie, o paracleto, né? O consolador, que o Pai enviaria à igreja, aos discípulos. E isso fica evidente em atos dos apóstolos. Quem é o Espírito Santo? O Sérgio falou no capítulo 13, que lindo demais, que ele tem uma declaração que Jesus fala, eu os amei sabendo. Isso aí é lindo, porque Deus nos ama sabendo quem nós somos. A gente não precisa comprar a divindade. Ameios até o fim. Ameios até o fim. Ameios até o fim. E desde o início, né? Ele já sabia quem seriam os homens, né? Então, temos um minutinho aqui. Você que, de repente, não se sente amado por Deus, Deus te conhece, Ele te ama sabendo quem você é. Não há nada que você faça para que Deus te ame mais. E não há nada que você faça que Deus te ame menos. Deus te ama sabendo quem você é. Então, sinta-se amado por Deus, porque Deus te ama sabendo. Nas tuas fraquezas, nas tuas limitações, nas tuas fraquezas, pecados, limitações. Então, sinta-se amado por Deus. Temos 10 segundos. Vamos finalizar já agradecendo a Deus aqui. E aos irmãos pela presença, pastores, obrigado muito pela colaboração. O programa foi uma bênção. Obrigado, Brasil. Obrigado você que nos assiste todos os dias às 17 horas. Um beijo grande. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho